O próximo culto, irmãos, pode não ser na terra A noiva espera sair a qualquer hora daqui Meus irmãos e meus amigos do Youtube, eu sou o GP Silva Pra quem não me conhece, é uma honra muito grande receber aqui na minha casa Meu amigo em Cristo, meu irmão na fé E o cantor de todo mundo que gosta, Cícero Nogueira Verdade, então meus irmãos, boa tarde pra vocês Se vocês verem esse vídeo de noite, boa noite, vou ver de manhã, bom dia Olha, eu tô aqui com o nosso amigo, o Angelilson Amigo de muitos anos, né? Pernambucano, retado, como diz por lá Estamos aqui na residência dele Ele sempre quebra uns galhos pra mim Eu vou precisar de alguma coisa meu Ele tem tudo aqui no computador dele, registrado E a gente tá aqui montando os pendrives, né? Os irmãos não compram mais disso, vão vender pendrive pro povo, né? Aí eu vim aqui fazer um pendrive com 660 ins E um pendrive com playback 350 playback 340 playback 350 playback É Então, 350, irmão 350, ah é, 350 playback, é verdade Eu tô fazendo live no Facebook todos os dias, às 8 da noite, viu? Liga lá, Cícero Nogueira, tá lá Aproveita aqui, você já está no canal dele, entra no meu também, irmão Só pra um piquinho assim de tempo, entra no meu Cícero Nogueira, oficial Oficial Tá bom? Dá o seu likezinho Divulga bem o canal do nosso amigo, irmão Cícero Nogueira Pra que possa ter mais inscritos e ajudar a evangelizar Porque o louvor é uma pregação cantada, né gente? Então você vai compartilhar os louvores Vai mandar pra alguém um link de um louvor do Cícero Nogueira O clipe novo agora, Nogueira, qual o nome? Quem planta a fé Quem planta a fé, o clipe lindíssimo Você pode conferir aí no canal do Cícero Nogueira, esse lindo clipe aí Cícero Nogueira 2020, um pepe lindíssimo E parabéns pelo pepe, Nogueira Obrigado Então, irmãos, aí vocês entram lá Eu tô precisando de 2 mil pessoas no meu canal Porque, irmão, eu tô fazendo live E estou no Face Se eu fizesse no YouTube, ó Triplicaria Que eu tenho música minha no YouTube Que tá com 1 milhão e 200 mil visualizações Então vocês imaginam eu fazendo live pelo YouTube Com o público que vai alcançar Entendeu? Então entra lá no meu canal Se inscreve no canal do Cícero Nogueira também Pra gente completar O meu canal é novo, irmão Pra gente completar 10 mil pessoas pro canal Porque aí o YouTube libera pra mim fazer As lives pelo YouTube Eu preciso de vocês aí Deus abençoe e ajuda meu servo de Deus aqui Amém, amém Nosso amigo, crente, sincero Graças a Deus Amizade pra mim tem que ser bom Crente Deus abençoe a vocês Eu abençoe a vocês grandemente Obrigado por clicar nesse vídeo Dá o seu joinha aí Compartilhe com os outros, certo? Divulgue a palavra de Deus Dos nossos louvores Por esse canal Paulino Silva GP E também do canal do Cícero Nogueira Cícero Nogueira Oficial Cantor Cícero Nogueira Oficial Aqui tá minha esposa Vem cá Miriam Pro Brasil Pro Brasil Vem minha esposa amada Lá de Cortez Se buscar lá em Cortez A Miriam Deus me deu essa bênção E tá aqui E ela ficou até assustada O Nogueira vem aqui em casa Não deixa o Nogueira vir E ele não manda ninguém não É nosso amigo O Nogueira tá aqui na nossa casa É um prazer muito grande receber O nosso irmão em Cristo Cícero Nogueira Obrigado, querida Nosso amigo em Cristo Cícero Nogueira Nogueira Você tem que gravar aquele louvão Chegue perto dele É, não, você grava aí Cante Chegue bem pertinho dele Com seu problema e com sua aflição Espera tão somente nele Ele tem poder e dá solução Quero saber ser você, meus irmãos O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chama O rei está voltando